Eu quero ser som, eu quero ser luz Eu quero ser cor, eu quero ser um canto Eu quero ser sonho e viajar no tempo Eu quero ser tom, ficar no pensamento Me entrego os passos deste destino Vou com ele até o fim dos caminhos Eu quero ser som, equilibrar o ponto Abrir o coração, a brilhantar o conto Desta canção, melodias Histórias do infinito Quem dera ser um grito além do sol Vou com ele até o fim dos caminhos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL